E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando um vídeo novo para o canal, né? No caso, é uma continuação de um vídeo, uma série que já teve no canal, de The Witcher 3 Wild Hunt. E acabou de lançar... acabou não, né? Já tem alguns dias lançou a expansão Hearts of Stone, que é o que eu vou estar mostrando aqui. Pelo que eu vi, vão ser mais ou menos umas 4 horas de campanha. Não, mentira, bem mais. 4 horas foi outra coisa que eu tinha visto. Bom, vamos estar aqui então, continuar... vou dar continuar o jogo e a gente vai fazer essa DLC, iniciar a DLC agora. Então bora lá. Beleza, carregamos aqui o jogo. Hearts of Stone. Obrigado por comprar a expansão Hearts of Stone. Sua missão atual foi alterada para a primeira missão de Hearts of Stone. Caraca, quanto Hearts of Stone! Entretanto, nós recomendamos iniciar apenas se seu nível de personagem for pelo menos 30. Divirta-se e boa sorte no caminho. E sim, nosso personagem é mais de 30. Encantador de Rodas. Ao jogar a expansão Hearts of Stone, você pode encontrar o Encantador de Rodas identificado pelo ícone livro no seu mapa. Este novo artesão é o único da sua arte. Vem de uma terra distante. Pode usar o seu conhecimento arcano para melhorar consideravelmente o seu equipamento. Encontra-o e veja por si mesmo. Ó, beleza. Vamos ver aqui. Nosso personagem é level... 32. E eu procurando ali embaixo. 32. A gente pode estar iniciando, então, essa DLC. E a gente tem que vir fazer o Fast Travel. Vamos lá. Mano, praticamente eu não jogo esse jogo desde o último vídeo. Já tem pelo quase um mês aí. Ou mais até. Tá, vamos lá. Viagem rápida. Vai para o mapa mundo, novo grade. E vamos para o estalagem de sete gatos. Beleza, estamos aqui. E nossa missão é... Primeiros toques delicados do mal. Veja o quadro de avisos fora da estalagem de sete gatos. Que é essa aqui que a gente já está na frente. Procura-se. Berço usado sem desgaste. Rapaz bonito acompanhante para casamento de amiga. Troca o panela furada por carrinho. Quem escreve os anúncios? Precisa de um bruxo? Qualquer sujeito disposto a matar um monstro. Um bruxo serve. Monstro? De que tipo? Grande, mal, que mora nos esgotos. Se tiver interesse, passe na mansão Garin. Pergunte por Ogierd von Everett. Ele ordenou a publicação do anúncio. Ok. O encantador de runas chegou às suas terras. Acho que é isso aqui, né? Companhia para casamento de uma amiga. Monstro no esgoto. Não, é o monstro do esgoto. Contrato, monstro no esgoto. Que fique informado que Ogierd von Everett pagará uma generosa quantia em ouro, joias e bem imóveis, sujeito à negociação. Para qualquer homem que descer aos esgotos de Oxyfurt e matar a fera que está infestando o local e matando inocentes. Como a predileção especial por jovens donzelas. A tarefa é recomendada a guerreiros experientes, soldados ou possivelmente bruxos que não recuarão em face aos afogadores que rondam em grande número os esgotos. Para mais informações vá até a propriedade Garin, a nordeste de Novigrad. Fale com Ogierd von Everett. Vou falar com Ogierd. Eu achei que ia ser uma área nova, mas é tipo uma... É só umas missões a mais no mesmo mapa do jogo. Vamos lá! Peguei um Wither e nem faço a mínima ideia. Tá. O negócio é longe pra caramba. Eu podia fazer até um fast travel, onde que é? É em Novigrad. Vamos matar alguns monstros. Beleza. Vamos chamar aqui o Carpeado. E vamos a caminho ali da missão. Só a gente seguir essa estradinha aqui que a gente chega lá. Os caras estão incendiando a casa aqui. Pelo menos a estradinha não deu em nada. Só deu em uma vila queimando. Nossa! 700 de dano eu tenho no urso. Caraca. Opa! Opa! Carpeado! Opa! Procuro por o Olgierd von Everek. Ah, isso é lá dentro. Ah, mas é aí que você erra. Pois somos todos filhos de nobres. E filhas! Então, vão me dizer exatamente quem são? A Companhia Livre da Redânia. Nos chamam de Oi Selvagens, por causa do javali no nosso escudo. Me disseram que encontraria Ogierd von Everett aqui. Alguém tirou com sua cara, meu irmão. Então, talvez possam compensar e me ajudar, meu irmão. Algo me diz que eu e você temos mães diferentes. Tá bem, Ungus. Você se divertiu. Eu sou o Ogierd. Diga, o que te traz aqui? Não, não. Eu sou o Ogierd. Você até parece. Eu sou o Ogierd. Bando de trouxa, mano. Vocês todos são Ogierd, é isso? É isso mesmo. Um homem dividido em três corpos. Não me interessam as bolas. Então, quem tem o cérebro? Não tá rindo. Acho que quer dizer que não tem o cérebro. Não. Eu tenho Spoon. Ih, caramba. Já começou a briga, já. E então, quanto tempo vai o fazer, Spoon? Ai, ai. Bora, vamos. Eu vou perder. Eu vou perder. Você é bom. Se daria muito bem com o nosso bando aqui. Será que era isso que tinha que acontecer? Eu te levo até Ogierd. Eu espero que sim, né, meu? Senão, perdi ali que nem um idiota. Mas, realmente, o cara é mó forte. O que te chamo? Geralt de Rívia. Um conselho, Geralt de Rívia. Quando achar Ogierd, tente deixá-lo interessado. Tenho que deixá-lo interessado? É ele que quer o monstro morto. É, mas ele não precisa que você mate. Então, se quiser o serviço, tem que chamar a atenção dele. E ele se cansa bem rápido. Ah, também, senhor. Tenho um convidado. Você sabe que tipo de esculturas vendem pelos melhores preços? Estátuas de deuses, nuas e bustos reais. E o que temos aqui? Uma mulher pelada. O que você acha dela? Gostei. Especialmente das duas formas arredondadas. Um piadista? Ótimo. Não gosto de gente sem senso de humor. Me entendiam. Ah, eu já gostei de Voticelli. Da vida que ele dava a um pedaço de pedra fria. Mas olho para ela agora e só parece uma pedra simétrica. Sem defeito na superfície. Perfeita de doer. Tão sem vida e sem sal quanto uma pedra na estrada. Assim é melhor. Mais interessante, ao menos. Muito bem. Ao assunto em questão. Vamos voltar à companhia e provar os comes e bebes primeiro. Ataman Ogerd. Vida longa ele. Vida longa, Ataman. Vida longa, Ataman. Vida longa, Ataman. Venha beber conosco. Ora, não temos escolha agora. Traga-nos um vinho, meu bem. E algo para beniscar. É só uma ocasião especial ou só estava querendo um banquete? Toda ocasião é especial. Hoje celebramos uma nomeação. De quem? O novo sábio do escudeiro Herdor. Já achei o nome para ela. Belo sábio. Te nomeio Traditiana. O monstro no esgoto. Sabe de mais algo? Não faço ideia do que seja. Só que é letal. Não me afetaria se a minha cozinheira não tivesse sido uma vítima. Ah, a carne que ela preparava era única. Ela estava no esgoto caçando? Para trazer carne? Não. Ela foi a uma feira com uma irmã ou prima. Não importa. A maluca a convenceu que um príncipe que virou sapo vive nos esgotos de Oxenford e sabe como são as mulheres. Querem um príncipe e mergulham na merda para consegui-lo. Vi se não era diferente quanto a isso. Foi lá e nunca voltou. Não foi a primeira, pelo que parece. Ei, deixe ela em paz. É assim que você trata a filha do senhor da mansão? Peço perdão. Onde estávamos? Ah, sim. O contrato. Então, vai aceitar? Vamos resolver uma formalidade antes. O pagamento. Não se preocupe. Volte com a cabeça da fera e você terá o que desejar pedir de mim. É bastante generoso. Mesmo assim, preferiria estabelecer um valor. Ah, tá bem. Quanto você deseja? Trezentas? Quatrocentas coroas? Quatrocentas e cinquenta. Certo. E isso será além do souvenir que for que desejar levar. Olha, nem precisei convencer o cara. Cague a minha cabeça dela e a recompensa será sua. Entre nos esgotos de Oxenfort. Primeiros toques delicados do mal. Derrote ao oponente, eu falhei nisso. Tá, vamos lá. Nossa, é longe pra caramba. eu nem precisei convencer o cara da recompensa. Mas vou te chamar de olho de gato. Isso é um problema? Vá direto ao assunto. Tem uma proposta potencialmente lucrativa, olho de gato. Matar o meu amigo, o Clivert. precisa descobrir quem foi e cortar a cabeça do cretino. Por que não vinga ele você mesma? Parece gostar de balançar seus sabres por aí. Sim, gosto. E se soubesse quem matou o Clivert, já o teria estripado há muito tempo. Mas não sei. Mas você vê muito mais do que eu com seus olhos de gato. Pode rastreá-lo. Continue falando. Clivert traficava Fistec. Há alguns dias, ele foi para Arqueada levar uma entrega. Nunca mais voltou. Esteve lá, viu de fato o seu corpo? Não, mas Clivert era um filho da mãe de confiança. A gente ia se encontrar, mas ele não apareceu. Isso só pode significar que está morto. Encontre o cuzão que fez isso. Encontre ele e mate-o. Pagarei uma boa grana. Preciso pensar melhor. Clivert tem uma cicatriz na testa. Parece a sua. Veja isso e reconhecerá seu corpo. Falei que pensaria sobre isso. Sabe de uma coisa, olho de gato? Só preciso olhar uma vez para você e já sei. Você fará o que eu pedir. Posso apostar. Me procure em Oxenford, na estalagem Alquimia, na praça principal. A gente ganhou mais uma missão. Mais uma missão secundária. Que eu vou focar mais nas principais, né? Não vou fazer as secundárias não tão cedo. E uma coisa que eu poderia ter feito, que já está feito, né? Já está salvo o jogo. Que é eu ter... Eu salvar o jogo antes de ter começado a DLC. pra quando eu for jogar sozinho não fazer nada errado. Aqui não tem nenhum flash de travel, não? Seria bom se tivesse, hein? Vamos lá! Ah, aqui achou. Vamos nos esgotos de Oxenford. Chegamos aqui em Oxenford. Os caçadores de bruxas? A gente veio uma vez aqui, se eu não me engano. Não, eu acho que umas duas, pelo menos. Caraca, mano, tem umas armas aqui que são bem mais fortes. Deixa eu ver. Deixa eu equipar os... O que que eu preciso equipar? Eita, caramba. Tá, vamos lá. Uma vez a gente veio aqui por causa da filha do barão e uma outra vez foi pelo... Pelo Vernum. Foi aqui desse lado. Isso eu lembro. Ei, por que está aí? Pra quê? A vida te deu uma surra, não bastou? A sua raça em palha doente. Vamos lá. Descer pro esgoto. Melhor caminho. Devorou uma dezena de... Deu até o inimigo aqui. Deixa eu ver. Eu acho que é... Ah, eu acho que é isso aqui mesmo que eu preciso selecionar. Não. Tá, vamos continuar seguindo. Ah, não vai não. Me ouviu? Nem pense nisso. Por favor, não faça isso comigo. Shani. Gerald? O que está fazendo aqui? Tentando salvar a vida dele. Me ajude. Shani, acalme-se. Ele morreu. Eu tenho certeza que algo pode ser feito. Solte. Droga! Tudo em vão. Você fez o que pôde. Obrigada, Gerald. É, é bom te ver. Você também. Não te vi mais depois que parti de Visima. Para onde foi? O que tem feito? Em suma, tratei doentes e feridos como sempre, especialmente na minha clínica em Oxenfurth. Mas na Redania me chamam para ajudar o exército às vezes. Vou querer saber da história completa também. Claro, mas depois de sairmos desse esgoto. O exército da Redania te forçou a vir aqui também ou só está aqui para um agradável passeio pelos esgotos? Recebi suas ordens esta manhã. Parti com uma unidade inteira, mas algo nos atacou. O que te atacou? Viu o que era? Não, corre logo que apareceu. Era imenso, cuspia veneno e fazia uns sons de salivares estranhos. É tudo o que eu sei. Não parece nenhum dos necrófagos ou um bando de afogadores comuns. Não, era só uma criatura. Grande, mas uma só. Alguém jogou uma tocha e o monstro nem deu bola. Certo. Não teme o fogo. Bom saber. O soldado é alguém importante para você? Se chamava Nolz. Seria dispensado na próxima semana. Não o será mais, nem o resto da unidade. Quantos deles havia? Um esquadrão inteiro, seis garotos corajosos, todos mortos. Por que te mandaram aqui para baixo? Conte-me, se não for segredo, claro. Preciso de uma amostra do veneno da fera que ronda esses esgotos. Ela não só mata quem desce aqui, sabe? A água em vários poços está contaminada. As pessoas adoecem, inclusive soldados a danianos. Pretendo matar a criatura. Te levo uma amostra do veneno depois. Obrigada pela oferta, mas prefiro ir com você e coletar a amostra pessoalmente. A criatura é perigosa. Você viu do que ela é capaz? Sou uma garota crescida, Gerald. Cuido de mim mesma e não tente me convencer do contrário. Sabe que faço o que quero. Ah, certo. Você que sabe. Então, me mostre onde o monstro te atacou. Por aqui. A grade está bem deformada. Algo grande bateu nela com muita força. Fechei ela quando fugir. O monstro deve ter se batido nela. Ainda bem que aguentou, mas agora precisamos contorná-la. E vale a pena procurar lá fora? Na verdade, esperava que o golpe do monstro tivesse enfraquecido as paredes. vai até o lugar onde o monstro atacou o Shani e os soldados Sedanianos. Tá. Será que dá pra gente vir por aqui? O que você quer, Gerald? Nossa. Que agressiva. Vamos lá. Hard. Não, não serve. Ah. Cuidado. O monstro ainda pode estar aqui. Acho que ele deve estar por ali, hein. Soldados da sua escolta. Ah, sim. São eles. Vern. Miklas. Ah, pobres rapazes. A criatura não é de brincar, ao que parece. Eles salvaram a minha vida. Conhece bem eles? Esse eu conheci essa manhã, esse eu conheci essa manhã, mas o Vern e eu servimos juntos na batalha de Dorian. O Miklas, ela está no Iul. Sinto muito. Quando matar a fera, vamos ter que mandar alguém pra coletar os corpos e dar um enterro digno a eles. O que ocorreu exatamente? Chegamos aqui e o Miklas começou a procurar pegadas. Aí os afogadores atacaram. Os soldados deram conta deles. Mas Franz foi ferido. Foi na perna. Ele e eu ficamos pra trás. Tentei fazer curativos enquanto o Nolz vigiava. Aí a fera apareceu. O Nolz me empurrou pra saída e correu pra cima do monstro. Me virei e vi ele ali, deitado, coberto por uma substância pegajosa. Corri pra buscá-lo e arrastei ele até onde você nos encontrou. Onde estava o monstro? Miklas e Vern o afastaram de nós e pagaram caro por isso. Conseguiu ver bem o que atacou vocês? Tudo foi tão rápido. Não, não consegui ver direito, não. só vi por trás. Sei que era grande, gosmento. Preciso dar uma olhada. O homem que você remendou tá aqui? Franz? Não o vejo. Acha que o monstro o levou embora? Pode ser. Hum, o monstro deve ter entrado ou saído por aqui. é fundo. O nível inferior do esgoto foi fechado há anos, mas Vern o comandante tinha a chave mestre. vou ver se encontro. Encontro a chave da grade no esgoto usando sentidos de bruxo. ok. Ok. Bom, já tá dando um tempo bom de vídeo aí, já tem 30 minutos já, caraca, 30 fucking minutos. Acho que a gente achou a chave, né, esse aqui. Tenho a chave. ótimo, vamos indo. Nossa, quanto ponto vermelho no mapa. Bom, então eu vou estar finalizando o vídeo por aqui, já deu 30 minutos já de vídeo, então eu vou estar encerrando por aqui. Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né, clique em gostei de sensoritos, compartilhe em suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal C3Tals. Deixa o comentário abaixo também, se deve, se inscreva no canal também. Bom, então, pessoas, até a próxima. Falou-se! o tempo vai passar, mas não desistirei, vou te entregar. O que você está fazendo? Nós perdemos o santo. Eu vou voltar para o santo.